DJ Eric JP Maria Paredão, Maria Paredão Tira a mão do paredão e bota ela no chão E vira o pupuzão Que vai porradão, porradão, porradão Porra, porra, porradão, porradão DJ Eric JP Porradão, porradão, porra, porra, porradão Porradão, porradão, porradão Que vai, que vai porradão Tu abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Tu não fico estressado, tu vai me chupar, tem tudo carro lacado Tu vai me chupar, tem tudo carro lacado Tu não fico estressado, tem tudo carro lacado Esse é o Eric JP, JP, JP O moleque é a Mantela, Mantela JP, JP DJS, JP Maria Paredão, tira a mão do paredão E bota ela no chão, e vira o popozão Que vai porradão DJS, JP DJS, JP Abre o tcheca, fecha a tcheca, se tu tiver cansada, tu já mata colega Abre o tcheca, fecha a tcheca, fecha a tcheca, se tu tiver cansada, tu já mata colega Tu não fico estressado, tu vai me chupar, tem tudo carro lacado Tu vai me chupar, tem tudo carro lacado Não vai, não vai me chupar, tudo no carro na casa Não vai, não vai me chupar, tudo no carro na casa Não fique estressado, não vai me chupar, tudo no carro na casa Esse é o Eric JP, JP, JP Moleque é a Mantela, então, Mantela JP, JP